Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O PopOS é um sistema muito legal, eu venho utilizando ele provavelmente há mais de um ano já. Continua sendo uma distro super prática e eles vêm continuamente melhorando o sistema, adicionando novas funcionalidades. E eu desconfio que, pelo menos falando com as pessoas e o que eu vejo a galera usar, as pessoas estão subestimando os potenciais do PopOS. Então hoje eu vou te mostrar alguns recursos que o Pop tem que você não está usando direito. E o nosso patrocinador de hoje é o IGTI. Recentemente nós fizemos um podcast com a galera da empresa, onde eles contaram vários detalhes interessantíssimos sobre como tudo funciona por lá, então não deixe de conferir para saber um pouco mais sobre o projeto. E o IGTI tem um programa de bootcamps com bolsas de estudos subsidiadas, onde você basicamente paga a taxa de matrícula, se passar na prova, claro, para poder cursar um bootcamp todo. Os bootcamps são cursos intensivos que duram apenas dois meses ou dois meses e meio, mais ou menos, focados em te ensinar uma habilidade em específico. Por exemplo, tem o bootcamp de administrador Linux, que vai te ajudar a se capacitar com um profissional capaz de manipular o sistema do Pinguim aí, e montar e monitorar servidores e desktops corporativos também. E outro bem legal é o de analista de cybersecurity, onde você vai aprender sobre penteste, análise de vulnerabilidades e trabalho investigativo também. E essas são as últimas bolsas de 2020, e atualmente o valor da matrícula para quem passar na prova é de apenas R$120. Não deixe passar essa oportunidade se você está precisando aí, de repente, dar um rumo na sua carreira ou se especializar em alguma coisa. Links aqui na descrição. Antes de mais nada, um excelente complemento para este vídeo. É o vídeo que eu mostrei sobre como você pode estar utilizando o Gnome de forma errada, sem utilizar as áreas de trabalho de forma dinâmica ou alguma coisa assim. Então, dá uma conferida nesse vídeo aí, porque vai ser um excelente complemento. Eu vou deixar o link na descrição e bora para o desktop para você ver algumas coisas legais que o PopOS é capaz de fazer. Pessoal, por padrão, o comportamento aqui do PopOS é bem parecido com o Gnome tradicional. Se a gente abrir aqui uma janela e tal, você vai ter um único ícone de fechar, aquele tipo de coisa. Veja lá o vídeo que eu mencionei a respeito do Gnome para você entender a lógica de workflow disso, porque faz sentido. Ainda que algumas pessoas possam não gostar, faz sentido. E aqui você pode, obviamente, jogar para outras áreas de trabalho, criar novas janelas, e assim você vai navegando com o scroll do mouse, entre outras coisas. É um dos jeitos mais práticos que tem de você criar um fluxo de trabalho. Agora, certamente o que tem de mais diferente no PopOS em relação a outros Gnomes, é essa extensãozinha, esse ícone aqui em cima. O pessoal do PopOS chama a interface de PopShell, mas na verdade o grande diferencial é isso aqui. Além de algumas outras diferenças de código que eles fazem, algumas otimizações básicas e tal. É uma extensão que não é traduzida, ela já vem com o sistema. Você pode utilizar, inclusive, o aplicativo que vem aqui junto e desligar o PopShell, se você quiser. Ele vai sumir de lá, está vendo? Inclusive, ele tem algumas opções de configuração aqui e tal, que você pode acessar diretamente por aqui também. E se você combinar o workflow do Gnome com o PopShell, provavelmente você vai conseguir uma forma de trabalho muito eficaz e muito interessante. Antes de eu mostrar essas funcionalidades em prática, é importante que você entenda aquele conceito de Tiling Window Manager. Tem alguns que eu já mostrei aqui no canal, em especial o i3, mas existem muitas opções diferentes. São ambientes gráficos bem minimalistas, focados em manuseio de janela, completamente focado em manuseio via teclado. Você não necessariamente precisa usar o mouse para trabalhar com eles, ainda que você possa. Geralmente, um ambiente com Tiling Window Manager tende a ser bem leve, o que pode ser até bem interessante para computadores mais antigos. Mas tem algumas pessoas que gostam de um ambiente mega minimalista e se utilizam dessa forma para desenvolvimento, para o que quer que seja. Eu nunca consegui utilizar a Tiling Window Manager como meu ambiente gráfico padrão, porque eu acho extremamente limitante. Eu gosto da forma com que o Gnome funciona, com que o KDE funciona, ter as janelas, arrastar, enfim, esse tipo de conceito me agrada. Mas existem situações onde você ter o conceito de Tiling aplicado é interessante, mas depois você pode não querer mais. Ou, de repente, até mudar a forma com que as janelas se comportam rapidamente para fazer uma pequena atividade. É exatamente por isso que eu gosto dessa função que o Pop! OS tem. Você pode aqui ligar e desligar essa funcionalidade quando você quiser, simplesmente clicando nesse botão. Só que vai fazer mais sentido se eu abrir aqui algumas janelas para vocês verem, beleza? No Gnome, você sempre vai usar a tecla Super para manusear as janelas. Dessa forma que você consegue, inclusive, navegar via teclado ou simplesmente clicar naquela que você quiser. E ela vai vir aqui para frente. Funciona de um jeito bem simples, não é? Então, você pode colocar essas janelas desse jeito, por exemplo. E você vai ter uma em cada área de trabalho. Aí você pode usar teclas de atalho para navegar entre elas conforme você quiser. Você vai descendo aqui e tal. Mas sobre isso, naquele vídeo a respeito do Gnome que eu tinha mencionado. Você também pode rolar as janelas com o scroll do mouse. Assim. E aí você troca as janelas rapidamente. Agora, uma das coisas que pode consumir mais tempo é justamente você organizar as duas janelas. Existem atalhos para isso, mas digamos assim. Se eu quero ver essas duas janelas lado a lado, eu posso bater elas assim. E aí eu vou ter elas lado a lado, certo? Mas se eu abrir mais uma, por exemplo. Se eu quiser abrir uma nova janela. Onde é que eu encaixo? Como é que eu faço isso? Como é que eu redimensiono? Querendo ou não, esse tipo de coisa eventualmente pode ocupar um pouco de tempo. E existem soluções dentro de vários aplicativos Linux que você vai reparar. Que são as abas. Justamente para você ter versatilidade nesse sentido. Você pode criar novas janelas. Ou você pode vir aqui e criar uma nova aba. Na verdade, aí você vai ter o acesso. Ao invés de você abrir quatro janelas diferentes. Na mesma janela você acessa pastas diferentes. E assim você alterna entre elas. O que o PopOS nos oferece com isso aqui é o seguinte. Eu vou trazer as janelas aqui para uma mesma área de trabalho. Porque aí vai fazer um pouco mais de sentido. Nessa área de trabalho eu tenho o Gimp, o meu gestor de arquivos e o Spotify. Curiosamente um setup bem comum dentro do meu workflow de trabalho. Quando eu estou criando algum tipo de imagem para o canal. Uma thumbnail para esse vídeo ou qualquer outra coisa. Então eu venho aqui e ativo essas style Windows. E aí você vai ver que aparentemente aqui nesse overview nada mudou. Mas se eu voltar aqui para a tela, as janelas se encaixaram automaticamente. Legal, né? E se eu fechar, por exemplo, isso aqui, vai acontecer isso. O PopOS organiza as janelas sozinho para mim. Se eu jogar em uma outra área de trabalho, olha o que acontece. O Spotify ficou tela cheia. Se eu vir aqui para baixo, o Gimp ficou em tela cheia. Talvez isso você já tenha visto. Inclusive em reviews que eu já mostrei. O PopOS e coisas assim. Mas tem mais coisas, pessoal. E aí que eu vejo que o pessoal não está utilizando realmente todo o potencial que essa ferramenta tem. Repara aqui em cima que ela mudou. Inclusive o ícone muda, né? Quando você desabilita essa funcionalidade e habilita. Para indicar que você está utilizando ou não. Isso é bacana porque eu posso, por exemplo, utilizar isso aqui para organizar algumas janelas. E depois voltar ao normal. E aí continuar trabalhando do mesmo jeito que eu sempre trabalhei. E eu ativo e desativo. Eu saio do Tile Window Manager facilmente desse jeito. Sem perder todos os requintes do ambiente Ignome nesse caso. Agora, o que você pode fazer aqui, além de ativar. É marcar a opção Show Active Hint. Ele vai destacar ao redor aqui com uma cor. Nesse caso o azul. Esse é um recurso relativamente novo. A cor você define aqui. Se você quiser verde, por exemplo. Você vai ver que agora está verde aqui ao redor. Fica bem destacado. E aí você sabe qual a janela está em foco. Legal, né? Então eu posso, por exemplo, abrir uma nova janela aqui. Vai ser dividida. Eu sei qual janela está em foco. Se você vir aqui, tem Shortcuts. Deixa eu fechar aqui essa janela. A gente vai dar uma olhada completamente aqui. Nessa janelinha aqui a respeito de atalhos apenas. Tem vários grupos de atalhos. As teclas direcionais são as Arrow Keys. Ou se não, os atalhos que você usaria no VIN. Para quem está acostumado. E aí eu posso navegar, por exemplo, entre as janelas que eu tiver aberto. Utilizando a tecla Super e as setas do teclado. Então eu posso mudar aqui sem precisar tocar no meu mouse. Deixa eu abrir mais uma janela aqui, por exemplo. E aí eu posso fazer e voltar conforme eu desejar. Entre muitas outras coisas que vale a pena você dar uma olhada. Como, por exemplo, você pode maximizar uma janela pressionando tecla Super IM, por exemplo. E você dá uma tecla Super IM e ela volta para o lugar. E tem uma série de outros atalhos aqui que você pode aproveitar para manipular as janelas. Então não deixe de observar esses atalhos aqui. Mas lembrando que você pode modificar todos esses atalhos se você quiser. Vou mudar aqui a minha área de trabalho. Se você vir aqui em configurações. Você vai ter aqui atalhos do teclado. Cadê eles? Você pode vir aqui em Customize Shortcuts. E aí você pode pesquisar e alterar absolutamente tudo. E no Tiling você tem um monte de opções aqui. Aqui, inclusive, você pode mudar também qual a tecla de atalho que habilita e desabilita essas funções. E como você pode ver, ele é inteligente o suficiente para entender que essa janela aqui não precisa ficar encaixada do lado. É uma janela que está flutuante. Mas isso também não é tudo. Se você acha que é só isso aqui, você também pode modificar o espaço entre as janelas. Se você quiser um pouco mais de espaço, você aumenta o gapzinho que fica aqui embaixo. Você define qual é o espaçamento entre as janelas. E aí, claro, todas as janelas que você abrir vão se encaixar dentro desse contexto aí. Pode não ficar 100% eficiente por conta do tamanho desse gap. Mas é completamente controlável por você. Quanto mais você aumenta, mais vai ter um distanciamento entre as janelas. Eu gosto de utilizar assim com dois. Fica mais visível. Eu acho que fica bonito, fica agradável aos olhos também. Além disso, tem uma outra questão que é extremamente interessante, que você pode habilitar e desabilitar rapidamente. Digamos que eu tenho duas janelas aqui. Repare que no caso do Gimp, a barra de título aqui, onde eu tenho o meu botãozinho de fechar e o nome do programa, ela, na verdade, está ocupando um espaço que não é realmente necessário, a menos que você vá querer manusear a janela, tipo, arrastar ela para algum lugar. Inclusive, você pode sobrepor qualquer configuração do Tiling simplesmente arrastando as janelas. Você pode jogar ela para o outro lado e ela vai sobrepor assim e tal. Mas basta você mexer nela que ela volta para o lugar. Vou dar uma descolada aqui e ela volta para o lugar automaticamente. Você não precisa ficar controlando as suas janelas, o que é uma coisa boa. Agora, se você vir aqui nessa extensão novamente, repara aqui que tem Show Window Titles. Isso aqui funciona em alguns tipos de programas específicos que não tem Title Bar. Como você pode ver, no caso do Gnome, você não tem uma barra de título, uma barra de menus e daí depois você tem, sei lá, uma barra de pesquisa ou diretamente o programa. Você tem tudo na mesma barra, o que economiza um certo espaço vertical nesse caso. Mas, no caso do Gnome, por exemplo, isso não é aproveitado porque a barra de menus ou por ser muito grande ou pelo design do programa, não consegue usar um Title Bar exatamente como o Nautilus faz. Mas você pode desmarcar essa opção e aí olha o que acontece com o Gnome. A barra superior some e você ganha mais espaço. Ou seja, você pode trabalhar com ele assim ou desligar até aqui o Active Hint, se você não quiser remover o Gap, deixar aqui sem nada e ele vai colar a janela aproveitando o máximo de espaço. Beleza, terminei de trabalhar com o Gimp, ativa de volta e pronto. Prático, fácil, já era. E aqui eu posso ativar de novo se eu quiser ter esse destaque. Mais do que isso, outra coisa que a galera não usa muito é a função de Launcher. Eu não sei se é porque aqui no Brasil realmente as pessoas não sacaram ainda essa funcionalidade ou é porque realmente os teclados que o pessoal usa podem prejudicar. Eu, por exemplo, estou usando um teclado aqui que, apesar de eu escrever em português, ele está com um layout de ABNT2, ele não tem cedilha. Então eu digito em português um teclado americano, basicamente. E se esse for o caso, o atalho padrão aqui para o Launcher, que é o Super mais o barra aqui, ele não funciona, especialmente porque nesse caso aqui desse teclado, eu precisaria digitar o Alt GR e aí a letra Q para conseguir esse carácter. E quando eu uso o Super em conjunto, simplesmente não funciona. Felizmente, você pode alterar o atalho desse Launcher aí. Era uma coisa que não dava para fazer um tempo atrás. Eu lembro de ter sugerido no Reddit para eles e um monte de outras pessoas sugeriram também. Então, felizmente, eles ouviram a comunidade de trocar. Você pode escrever aqui Launcher. E aí você define, na verdade, o atalho que você quiser. Eu deixei aqui Super mais espaço, que é o lançador do Spotlight no macOS, é a mesma coisa. O que acontece? O que esse cara faz? A gente está com alguns programas aqui abertos. Digamos que eu queira abrir o Firefox. Qual é o seu comportamento no Gnome? Você dá um Super aqui e escreve Firefox. Tudo bem. Essa é uma forma de você fazer. E para alternar entre programas, você aperta o Super e navega entre os programas, pelas áreas de trabalho, o que quer que seja. Para alguns computadores, o próprio ato de abrir o dashboard pode ser um pouco mais pesado do que o necessário. Mas, essa funcionalidade aqui do Popo S pode ser uma dessas saídas ou simplesmente uma alternativa, talvez mais rápida para você fazer a mesma coisa. Como eu configurei o atalho para Super e espaço, eu vou pressionar Super e espaço. E aí repara o que vai acontecer. Vai abrir esse launcher aqui, que na verdade ele não é só um launcher. Ele pode lançar programas, mas ele é um navegador de janelas. Então, se eu quiser ir do meu Spotify para o Firefox, basta eu selecionar o Firefox. E está aí o Firefox. Se eu quiser ir lá para o Gimp de novo, eu simplesmente venho para cá. E claro, se o verde não te agradou, por exemplo, eu prefiro realmente o azul aqui, que estava antes. Selecionar aqui. Quando eu fizer isso, o visual vai ficar azul e eu posso ir para o OBS Studio, qual é o programa que eu estou usando para gravar agora a tela. E ele muda de navegador também, conforme eu quiser. Conforme eu selecionar também, ele vai ficar azul e aí depois a aplicação fica selecionada. Muito legal. Se eu quiser lançar uma ferramenta nova, basta eu digitar aqui, Gnome Disks, por exemplo. Ele vai abrir e já vai encaixar para mim automaticamente. Se eu quiser abrir a mesma instância de um programa que já está aberto, digamos que eu queira abrir outro Firefox, posso escrever Firefox. E aí você vai ver que ele não só pesquisa pela janela que já está aberta para eu poder ir lá, como me dá a opção de lançar uma nova janela aqui do Firefox. E aí ele já tentou encaixar automaticamente aqui de acordo com as possibilidades. Acho que até que deu uma bugada ali e agora encaixou. Foi. Agora, sem dúvida, pessoal, o recurso mais recente implementado e que me chamou mais atenção é a função de stacking. É muito interessante você poder utilizar o sistema desse jeito. Então, digamos que eu tenha aqui as minhas janelas. Vou abrir aqui o meu navegador, por exemplo. E eu precise, não sei, eu preciso trabalhar com Notion, por exemplo. E eu preciso escrever um texto qualquer aqui no Gedit, certo? Eu vou utilizar talvez um roteiro que eu tenho aqui no Notion e eu vou trabalhar com o Gedit também, mas ao mesmo tempo eu quero ter acesso a um navegador de internet. Então, eu vou precisar de um outro Chrome ou vou abrir uma aba aqui, por exemplo, e vou puxar ele para cá. E aí eu quero conversar com alguém no Discord. Beleza? Tem várias formas de a gente lidar com essa situação. Uma delas seria ficar trocando as coisas aqui de área de trabalho. Assim eu vou ter mais espaço, certo? Mas uma solução nova que eles implementaram, que eu achei bem legal, uma solução bacana, é a função de stacking. Se você pressionar a tecla Super e S, de stacking justamente, a janela vai receber esse nickname aqui em cima, documento sem título. E essa stack, ela pode receber outras janelas assim. Eu posso jogá-la aqui para o lado e aí eu consigo ver agora, no caso do Discord seria bom eu tirar essa opção aqui para poder ler melhor. Eu posso alternar entre o G-Edit e o Slack aqui em cima. São dois aplicativos diferentes funcionando em abas. Na verdade eu posso colocar em stack quantos eu quiser. Eu posso jogar esse aqui para dentro e eu vou poder mudar entre eles assim. O que é uma saída muito interessante. Se eu colocar aqui o Spotify, por exemplo, chamar ele de novo. Digamos que eu queira ouvir alguma música aqui. Vamos ouvir um Van Halen em homenagem, né? Beleza, eu estou ali curtindo o meu Van Halen. E aí eu tenho todas as janelas quando eu pressiono a tecla Super aqui para escolher assim. Mas eu também posso simplesmente alternar entre as abas. E essa alternação entre abas pode ser feita pelo teclado também, segurando Super e indo para o lado basicamente. Uma outra forma de organizar as coisas através de stacks é o seguinte. Digamos que eu tenha duas aplicações aqui diferentes. Eu posso criar uma stack para essa. Posso criar uma stack para essa. São duas diferentes. E aí eu posso anexar um aplicativo em uma ou outra stack conforme eu desejar. Vou abrir aqui o Gimp. O Gimp está nessa stack. Então eu tenho quatro programas. Dividindo a tela aqui ao meio, basicamente, em duas abas. Claro que para o Gimp aqui não seria a melhor das opções para você trabalhar com ele. Mas funciona definitivamente muito bem. Aí você pode até me dizer, nossa, mas como é que você descobriu essas coisas? Basta ler aqui essa seção de atalhos. Inclusive você vai ver que você pode fazer coisas bacanas com esse launcher. Como, por exemplo, colocar aqui o T dois pontos. Sudo apt update. E ele vai rodar o apt update diretamente dali, por exemplo. Muito bacana. Assim como você pode fazer cálculos e você também pode rodar algum script SH. Exatamente dessa forma. Bastando passar ali o diretório que você está diretamente nessa janelinha aqui que vai se abrir. Quando você pressionar, no meu caso, super e barra de espaço. Inclusive eu gosto da ideia de trabalhar com abas para várias coisas. Então eu gostei bastante da ideia de poder ter uma stack desse tipo. E ter mais de um navegador em abas, na verdade. Eu posso abrir, digamos aqui, o Firefox. Posso abrir também aqui o Chromium. E aí eu tenho uma aba, nesse caso, que eu posso ter várias abas com o Chrome. Uma aba que eu tenho várias abas com o Firefox. E outra aqui com o Chromium, conforme eu desejar. Muito massa. Eu me vejo utilizando esse tipo de coisa cada vez mais aqui dentro do PopOS. Mas é uma coisa que eu, como eu falei antes, eu uso de forma circunstancial. Às vezes aumenta a produtividade. Usar o Tiling, às vezes não é a solução ideal. E o legal é que você pode ligar e desligar aqui conforme a necessidade. Usando a tecla de atalho, que nesse caso aqui é Super Y. E é isso aí, pessoal. Espero que essas dicas ajudem você que utiliza o PopOS também a ter um pouco mais de produtividade. Mas fica uma dica extra aí. Apesar dessa extensão PopShell já vira, obviamente, com o PopOS. Pelo que eu sei, ela pode ser instalada em outras distribuições também. Tem alguns requisitos ali. Provavelmente você deve encontrar algum script no AUR. Sempre tem alguma coisa por lá. E para Ubuntu, eu sei que também tem. Então eu vou deixar o link do GitHub aqui embaixo. Você pode dar uma olhada e aí usar na sua distro, que não é o PopOS. Mas se você usa o PopOS, faça um favor a você mesmo e comece a utilizar essas ferramentas para agilizar a sua produtividade. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu e falou!